Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Periquita Esporte e Notícias também da página Brasil contra a corrupção e eu tô chegando pra falar pra você, pra gente ter uma breve conversa sobre apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Daí vocês me perguntam, se o meu partido é o Brasil, por que eu tô com essa camisa fora de época de eleição? Pois é, esse é o comentário básico de esquerdista, não é gente? Diante dos últimos acontecimentos eu andei refletindo um pouco e de repente veio aquele pronunciamento do professor Olavo de Carvalho sobre termos que apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Eu já vinha pensando nisso há muito tempo. Você vai ver na rede social, às vezes tem um comentário de alguém falando eu votei no Bolsonaro, mas não voto mais. Votei, mas ele não me representa. Gente, você vai olhar o perfil dessas pessoas, foi criado após a eleição. A maioria dos perfis foram criados após a eleição, ou seja, criou um perfil falso fingindo que é apoiador do Bolsonaro só pra poder bater, porque acha que se votou pode bater. Por outro lado, tem aquelas pessoas que tem perfil antigo. Só que você vai olhar as publicações da pessoa no período eleitoral de 2018, não tem nenhuma publicação. É como se a pessoa tivesse deixado de existir durante a eleição. E depois da eleição, ter virado brasileira de carteirinha. A pessoa fez campanha pro Haddad, votou no Haddad, só que aí quando viu que o Bolsonaro ganhou foi lá e apagou todas as publicações pra fingir que votou no Bolsonaro e achar. Eu tô batendo porque eu votei. Quem votou no Bolsonaro? Votou por acreditar que ele é capaz de colocar o Brasil no rumo que a gente espera que ele coloque. No rumo que a gente quer que o Brasil siga. E aí de repente, quem votou acreditando no presidente Bolsonaro, iria desistir, iria jogar toalha com sete meses de governo. Não esqueça, foco, foco. Apoiamos, votamos pra que Bolsonaro governe o Brasil por quatro anos e por favor, vamos ajudá-lo a fazer isso. Vamos ajudá-lo a cumprir essa tarefa que nós delegamos ao nosso presidente. Eu sou o Elias Oliveira, esse é o seu canal Periquito Esporte e Notícias.